Oi gente, boa tarde. Aí, tudo bem com você? Tudo bom com a sua família? Por aqui tá tudo ótimo. Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. E é claro que você pode participar ao vivo também, aqui junto com a gente, através do WhatsApp da Mira. É o 17996197821. E olha, eu quero aproveitar e desejar um feliz aniversário a todos os moradores de Presidente Prudente, a cidade da nossa repórter Tati. É, a cidade completa 99 anos hoje e a gente tem uma super audiência. Então, olha, um beijo grande pra Presidente Prudente. E falando nisso, ontem o SBT Interior saiu na frente, a gente arrasou, né? Promovendo o único debate do Oeste Paulista com os candidatos de Presidente Prudente. Foi muito bacana. E olha, se você não teve a oportunidade de assistir, que eu acho que é muito importante, né? É só você acessar o nosso portal sbtinterior.com.br e rever por lá, tá bom? Agora, vamos lá. Será que você aí em casa é uma pessoa positiva? Ou será que você é meio pessimista? Olha, um escritor francês diz assim, o bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. É, vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor, e não o pior de todas as coisas. Como temos olhado para as situações da nossa vida, hein? Será que a gente espera mesmo o melhor de tudo? Então, bora lá, vamos praticar o otimismo, porque a gente já joga uma positividade em tudo o que a gente espera, não é? E existem pessoas que, vendo a dificuldade dos outros, decidem fazer algo para amenizar aquela situação. É muito bacana esse movimento também. E hoje você vai conhecer um projeto sensacional chamado Fios de Esperança, liderado pela pastora Aida, aqui de Rio Preto, e que conta também com o apoio do SBT e você. Você já pensou em doar o seu cabelo? Pois é, a gente doa tanta coisa, né? A gente doa roupa, a gente doa alimento, a gente doa palavras, amor, carinho. Mas e o cabelo da gente? Quantas vezes a gente já não foi no cabeleireiro cortar o cabelo? E doar o cabelo? Pois é, a gente vai parar para pensar sobre isso hoje. Pois é, você não tem ideia como esse ato pode mudar a vida de muitas pessoas. E a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje, porque eu já estou aqui com a Sandra Andaló, que é personal stylist, e também com a Mayara Barreto, que é psicóloga. E a gente vai bater um papo muito gostoso. Boa tarde para vocês, muito obrigada por terem vindo. Obrigada mais uma vez, Sandra, pela sua presença. Obrigada, Mayara. Boa tarde, viu? E é isso que a gente estava falando, né? Como é gostoso ser positivo na vida da gente, em tudo que a gente faz. A gente já joga para frente uma positividade e a gente recebe de volta, não é? Não tem jeito. Agora, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente quer levar em frente com o programa de hoje? Afinal de contas, o que eu estou falando, né? Falei de doar cabelo, falei de positividade, mas afinal de contas, a história de vida das pessoas, ela fica um pouco mais pesada de vez em quando, quando aparecem alguns acontecimentos inesperados. Como, por exemplo, um câncer, uma doença, não é? A perda de um ente querido, ou algumas situações que nos levam, às vezes, a ter que enfrentar a vida e passar por um momento mais difícil, né? O câncer, por exemplo, não é nada fácil, a gente sabe disso. E muitas vezes, por conta do tratamento, acontece a queda do cabelo, né? O tratamento da quimioterapia. Por isso que eu quero bater um papo com a Sandra e com a Mayara. A Sandra está aqui porque, além de tudo que ela faz, né? Dos tratamentos, do espaço que ela tem, maravilhoso, ela também trata da autoestima de pessoas que passam por essa doença. E a Mayara está aqui para falar da história dela e também do tratamento que ela fez junto com a Sandra. Mas, antes de tudo isso, eu quero perguntar para a Mayara a respeito do cabelo. Porque, Mayara, é o que a gente disse antes de começar o programa. Eu não imaginava que quem passou por essa doença, como você passou, tenha a importância tão grande o cabelo. Eu pensei que o cabelo fosse uma das etapas, mas não uma etapa tão importante e tão difícil de se superar. Eu pensei que fosse, tivessem outras mais difíceis. Me conta um pouquinho da tua história. Enquanto ao cabelo, realmente, tinha muita gente que falava o cabelo não é o mais importante, o mais importante é você ser curada. Não, o cabelo é, sim, importante. É fundamental, porque você já está passando por um período difícil. E, ainda por cima, ficar sem cabelo, sem sobrancelha, não é fácil, né? Eu tenho, hoje eu tenho 28 anos, mas há mais ou menos um ano e dois meses eu descobri um câncer de mama, né? Na época eu tinha 27 anos. E iniciei o tratamento em setembro do ano passado. E aí eu comecei a quimioterapia, fiquei sem cabelo. Em 13 dias eu comecei a ficar sem cabelo. E, assim, o cabelo foi... Muita gente falava, calma, o cabelo nasce de volta. Mas é realmente muito difícil você perder o cabelo. Você se olhar no espelho e falar, meu Deus, quem sou eu? Você não se reconhece, né? Você fala, quem sou eu? Quem é essa pessoa que está ali? Cadê a minha vida, né? Eu falo, cadê a minha vida? E o cabelo representa isso, porque, se apesar de ter a doença, você não vê a doença. Mas a queda do cabelo te mostra que a doença está ali, né? Você fala, meu Deus, onde está? O que está acontecendo comigo? Eu quero a minha vida de volta. A gente tem umas fotos da Mayara, para a gente dar uma olhadinha. Aí você fez, assumiu. Aí eu assumi. Fez um book carequinha. Mas olha, você pode ter estranhado, mas olhando ali aquela foto, você estava com um semblante bom. Você estava assumida realmente. Sandra, você já estava nessa época ao lado da Mayara? Já. Já tinha conhecido a Mayara. E como é que foi, quando você a recebeu? Como ela estava? Quando eu a recebi, ela estava, assim, ainda na fase do choque, de ter recebido o diagnóstico. E aí eu analisei da seguinte forma. O que a moda poderia contribuir para aquele momento, para que eu pudesse melhorar a situação da Mayara? E temos um fator extremamente importante, que são as cores. Aí eu comecei a estudar essa possibilidade e apresentei o projeto para a Mayara. Então, vamos trabalhar cartela de cor, para que tudo isso funcione favorável a você, principalmente nesse período de queda de cabelo, de, às vezes, uma aparência mais cansada. E aí se iniciou o nosso projeto. A princípio eu fiz análise de coloração, aí foi identificada a cartela e a Mayara passou a utilizar cores favoráveis. E o resultado foi muito satisfatório. Por que isso? Cada dia, quando ela amanhecia e se olhava no espelho, eu ensinei que ela escolhesse uma cor favorável e essa cor estava jogando luz para o rosto. O que isso iria trazer de retorno? De frente para o espelho, a cor iluminando o rosto ia fazer com que ela, a princípio, sorri. E depois, começar a se enxergar de uma outra forma. E assim, iniciamos o projeto. A cada dia, ela utilizando cores que ela passou a conhecer favorável a ela e começamos a caminhar por aí. Aí eu acho que ela pode falar um pouquinho do que ela sentiu. Com o tratamento, você fica com a imagem muito debilitada. É notável. E com as cores, ela me trazia mais vida. Eu arrumava meios de não me sentir doente, meios de não me sentir em tratamento. Tanto é que eu assumia carequice. Eu saía careca. Eu usei bastante lenço também por um bom tempo. Mas também chegou um determinado momento que eu aprendi a usar outras coisas para favorecer o que ainda tinha. Favorecer o meu rosto. Não tirar o brilho do olhar. E foi através das cores. Então, eu sempre não tinha medo, assim. Eu usava roupa, combinando as cores com a minha cartela e saía sem medo. E saía segura, né? O principal segura, feliz, assim. Apesar de estar passando por um tratamento, não tive, assim, problema, sabe? Eu me enfrentei muito bem. Foi uma ajuda muito grande. Foi uma ajuda muito grande. E no próximo bloco, a gente vai mostrar isso. Nós vamos mostrar os lenços que a Mayara utilizou, com as cores que a Sandra determinou para ela e que fez bem para ela. E que, com certeza, você que está em casa, está passando por esse momento, ou então conhece alguém que está passando por esse momento, Olha aí, é uma força a mais que essa pessoa pode ter. E que, com certeza, olha só que linda que ela está aqui, recuperada, toda vaidosa. Não é verdade? E que a gente pode contar com mais essa ajuda, né, Mayara? Como é gostoso. Com licença um pouquinho, meninas. Porque agora eu quero falar, olha, da maior rede de livrarias do Brasil, que é a Nobel. Há mais de 70 anos no Brasil e com mais de 200 lojas em 105 cidades. E uma dessas aqui em Aracatuba. É a São João, que fica localizada na rua Coroados, número 14, no bairro São João. Conheça só um pouco mais da estrutura. A Nobel Aracatuba São João conta com um espaço de 250 metros quadrados com as mais renomadas obras e autores, espaço Nobel Kids, revistaria, presentes, espaço Zenir, pop culture, sala de reunião e espaço para leitura, onde o leitor tem a comodidade de apreciar qualquer livro da loja com tranquilidade e saboreando o exclusivo Café Donuts. O conhecimento abre as portas para o futuro. A Nobel Aracatuba São João proporciona um espaço de cultura, educação e aprendizado com livros, ideias e palavras para as pessoas se apaixonarem pela leitura desde cedo. Nobel Aracatuba São João. Rua Coroados, 14. É realmente um espaço muito gostoso, agradável e é claro que sempre tem diversas ofertas para você. Dá só uma olhada nesses livros, eu tenho certeza que você vai adorar. A Garota do Trem, somente 37,90. Tem também Os Segredos da Mente Milionária, só 29,90. Agora, O Poder do Hábito, só 49,90. Tem também O Emocionante, Como Eu Era Antes de Você, só 34,90. Então, faz o seguinte, corre para lá, anota direitinho, Rua Coroados, número 14, é a Nobel Aracatuba São João. Então, aproveite, ela foi feita para você. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para saber como as cores podem influenciar, sim, no momento difícil aí da sua vida, ok? E o SBT Interior continua trazendo muito entretenimento e diversão aqui para a nossa região. E olha, eu tenho uma novidade muito especial. Agora, em outubro, mês das crianças, a gente vai receber aqui em Rio Preto o Fenômeno Mirim, a Maísa. Ela vai fazer um show muito especial para todas as famílias aqui da região. Olha, pode ir a criança, o vovô, a vovó, o papai, os jovens, a titia, para levar todo mundo, porque vai ser um domingo delicioso no Shopping Cidade Norte. Será dia 16 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do shopping. Quer fazer parte desse momento especial? É só você retirar os ingressos no Shopping Cidade Norte. Endereço e site aparecendo aqui na tela. E olha, aí é só aguardar o dia. O valor será apenas R$15,00. Então, ó, baratinho, hein? Então, será um grande presente de dia das crianças. Garanta o seu ingresso antes que acabe. Eu estarei lá com toda a turma e espero que você também esteja. Um pocket show da Maísa em Rio Preto com a realização do SBT Interior e também do Shopping Cidade Norte. Então, a criançada vai se divertir muito. Aproveita. Agora, a gente vai ali conversar com a Sandra, que eu quero saber como é que a gente vai colocar esse lenço e quero saber como é que as cores favorecem a vida da gente, né, Sandra? Porque tem tudo a ver a cor com a nossa vida. Você estava me dizendo que nos dias que ela fazia, que a Maiara fazia quimioterapia, você também dava um toque para ela se proteger. É, nós trabalhamos da seguinte forma. Como a cor, ela é um elemento impactante na aparência, nós... E ela transmite um envolvimento emocional. E o dia da quimioterapia é um dia muito difícil. Então, qual foi a orientação para a Maiara? Que ela começasse a utilizar cores dentro da cartela dela e essa cor, o resultado seria da seguinte forma. Olho brilhando, um aspecto saudável. Então, naquele dia muito deprimente, ela com uma cor favorável, ela se olhava de frente para o espelho e o estado emocional dela melhorava. Então, nós utilizamos muito isso. A princípio, ela fez uso de lenço e depois ela passou a usar acessórios como elemento de ponto focal. Eu vi que você puxou bastante aqui para o rosa, para o rosto. Porque fazem parte da cartela dela. Então, vamos imaginar, entender que ela usava um lenço desse. Qual o resultado? A cor melhorava o aspecto dela. O olhar brilhava, o lábio ficava corado, as imperfeições do rosto, marcas próximas ao rosto, isso tudo desaparece. Então, o resultado é muito satisfatório. Você acha que também ajuda uma questão de foco? Por exemplo, ela estava comentando a respeito das cicatrizes, do próprio dreno, coisa assim. Não para disfarçar, né, Mayara, mas às vezes você vai encarar olhares, não tem jeito, né? Principalmente agora você está com o seu cabelo voltou a crescer e tudo mais, mas na época que você estava carequinha. Enfrentar esses olhares, o que é pior? Você ir ao mercado carequinha ou você ir ao mercado com um lenço, por exemplo? O que você achava? Como você se sentia melhor? Para tampar uma cicatriz ou para tampar a carequinha? Olha, as duas formas chamam muita atenção, né? É estranho ver uma pessoa de lenço ou uma pessoa careca, né? E então, assim, eu procurava colocar coisas que me deixavam, assim, que as pessoas não iriam olhar primeiro para isso. Por exemplo, o brinco. Um brinquinho, assim, mais delicado, que tinha muito a ver com a minha personalidade. Aí a pessoa batia o olho, era a primeira coisa que ela olhava, assim. Então, eu me sentia bem, assim, tanto com lenço quanto careca, mas eu procurava desfocar o olhar da pessoa, da minha careca, da minha cabeça, né? Eu procurava focar em outras coisas que me mostrassem melhor, assim, do que a careca. Entendi. E como que é, Sandra, trabalhar a personalidade, assim? Porque eu vi que a Mayara, ela tem uma personalidade boa, né? Ela é delicada, ela entende, ela te ajudou no processo, né? Existem pessoas que são mais depressivas, que é um pouco mais complicado de se trabalhar? Mas ela acaba se descobrindo. Então, ela começa a melhorar a autoestima e, naturalmente, ela vai se libertando. E começa a descobrir outros instrumentos para ser favorável a ela. Então, existem, sim, clientes que, a princípio, elas estão muito apreensíveis, também decorrente do quadro. Mas, no decorrer de todo o nosso projeto, ela vai se libertando. Ai, que delícia, né? E aí, então, vamos falar dos lenços. Esse daqui, por exemplo, é um lenço maior, eu estou vendo, né? Você usa, além dos lenços, quais os acessórios que você acaba indicando? Os brincos, os colares, principalmente, no caso da Mayara, ela me relatou que ela se sentiu um pouco desconfortável. Porque ela é adepta de alcinhas, tomara que caia, uma jovem. E chamava muita atenção, ela achava que chamava muita atenção a cicatriz do dreno. Então, vamos lá, Mayara. Foi dessa forma, vamos usar a cor como elemento focal. Onde vamos colocar essa cor? Brinco, no colar. A primeiro momento, o olhar vai ser direcionado naquela cor. Ele caminha para a cicatriz, mas ele volta para a cor. Sim. E isso foi fazendo com que ela se soltou. Por quê? Acontece isso. O olhar chegou na cor, foi para a cicatriz e voltou para a cor. Entendi. E você acha que você vai continuar usando o lencinho? Agora, mesmo que o seu cabelo cresceu e está tudo certo, você vai continuar usando os acessórios, né, Mayara? Com certeza. Ó, o suíter de Arasatuba, está todo mundo aqui falando para mim. Aqui, unânime, unânime, ela é linda, ela é linda. Está todo mundo falando, eles não param de falar aqui, ó. Obrigada. Bacana. Quer colocar um lencinho para mostrar para a gente como é que você põe? Qual que você gosta? O rosa. Esse aqui é o mais fácil? Tá, vamos levar para ela. Sandra, vamos sentar lá. Esse era um lenço mais fácil de colocar. Ele já tem um formatinho assim, já, que facilita. Então, para falar a verdade, era o que eu mais usava. Que era bem simples, assim, era só colocar aqui na cabeça. Na época não tinha cabelo, né, para tampar. Aí eu fazia uma amarraçãozinha simples aqui atrás. Sim. Aí depois era só... Ajeitar. Ajeitar, colocava assim, de ladinha e saía. Pronto. Você chegou a usar peruca? Olha, eu tenho uma peruca. Eu usei ela poucas vezes. Esquenta um pouco. Também isso eu não me adaptei muito. Eu me adaptei melhor com os lenços ou também sem nada, né. Então, eu tenho a peruca, mas eu não cheguei a usar ela muito tempo, não. Mas, sim, foi fundamental. No primeiro dia que eu coloquei ela, nossa, eu me sentia de volta com a Maiara de antes, assim. Eu tirei bastante foto, mandei para todo mundo. Falei, olha, meu cabelo de volta. Porque eu usei do meu próprio cabelo para fazer a peruca. Entendi. Então, aí ficou bem parecido com o que já era antes. Você conseguiu se ver. E que legal, viu? Fiquei contente de te conhecer. Fiquei feliz mesmo. E eu imagino, Sandra, como deve ser gostoso. É muito prazeroso. O seu trabalho. Porque você, além de trabalhar com moda, que é o que você faz, que é o que você entende, você utiliza a moda para esse bem, né? Porque muitas vezes as pessoas utilizam a moda, tá ali aquela coisa que a gente já conhece, né? E não para esse fim, né? Que é tão especial. Como que você encara isso, Sandra? A pessoa chegar lá de um jeito e depois você olhar para a Maiara desse outro jeito. Que com certeza você vai levar isso, né, Maiara? Não tem jeito, né? Com certeza. Você vai levar isso para a sua vida toda, né? Para o resto da vida. Para mim é muito gratificante. Eu sou apaixonada por moda e assim, eu percebi e senti esse resultado. E assim, o olho brilha também junto com a minha cliente. E passamos a ser amigas por questão de todo esse projeto. E para mim, eu espero conseguir levar esse benefício para muitas e muitas mulheres. Você vai conseguir, não tenha dúvida disso. Você vai conseguir, com certeza. Maiara, estou muito feliz de ver a tua recuperação, o seu cabelo, o seu brilho nos olhos. Você é linda. Sempre foi. Foi careca, com cabelo, com lenço, de qualquer jeito. Parabéns, viu? Pela tua força, pela tua determinação. Com certeza, você passou dias muito difíceis. E que bom que você encontrou a Sandra. Que bom que você teve força para encarar tudo isso. Visão para enxergar tudo isso, aceitar tudo isso. E Sandra, parabéns. Obrigada. Parabéns por ter motivado tudo isso nela. Muito obrigada. E obrigada por terem vindo hoje. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai conhecer um projeto muito bacana. Que você aí de casa pode participar sim. Pode ajudar a gente. Ok? Não saia daí. O intervalo é rapidinho. SBT, você está de volta. E agora, olha, presta atenção que eu vou te fazer um desafio. Me diz uma coisa. Na sua opinião, dá para comprar um apartamento quem não tem dinheiro na poupança? O que você acha que não dá? Então se prepara, porque olha, você vai se surpreender. A MRV prorrogou as condições do último feirão. E agora, até quem está com a poupança zerada, vai poder comprar um apartamento. E olha, é aquele apartamento, viu? Dois dormitórios, lazer completo, nas melhores localizações aqui de São José do Rio Preto. Então confere aí e veja se não é verdade. O sinal pode ser parcelado em até 36 vezes. O financiamento pode ser de até 360 meses. E para melhorar mais ainda, você ainda vai ter os super descontos de todas as vantagens do Minha Casa Minha Vida 3. Então fica fácil, né, gente? Mas só que é o seguinte, você não pode perder tempo, não. Você tem que correr agora num plantão da MRV. Você faz assim, ó. Liga no 4004-9000, anota aí, 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Lá você vai ter todas as informações, pergunte onde tem um plantão, se informe sobre as condições. E com certeza você não pode perder essa super oportunidade. Afinal de contas, até com a poupança zerada, você pode sim morar em um MRV. 4004-9000 e bora lá comprar o seu apartamento. Agora vamos conversar aqui que eu quero saber certinho desse projeto bacana que o Fios de Esperança, que já, olha, até me tirou o sono. Fiquei pensando como é que eu vou ajudar Fios de Esperança. Você sabe o que é isso? Eu já estou aqui com a pastora Aida Ribeiro e também com a Marisa, que é cabeleireira. Fios de Esperança, gente, você aí de casa vai me ajudar. Ó, vou começar o seguinte. Aqui no WhatsApp tem um monte de gente pedindo beijo, tem um monte de gente falando que assiste o programa, tem um monte de gente falando, mira, te adoro, mira, adoro o seu programa. Então vou fazer o seguinte, se você me adora, se você adora o programa, você vai adorar o Fios de Esperança também e vai ajudar a gente. Como é que é isso? Elas ajudam muita gente, elas ajudam muitas famílias, elas ajudam muitas crianças. E se eu continuar a falar, eu vou chorar, que a gente já chorou um monte junto aqui. Mas o Fios de Esperança é um projeto muito bacana, que é basicamente, você vai explicar direitinho pra gente. Mas basicamente, elas tecem perucas pra crianças que passam por quimioterapia e perdem os seus cabelinhos. Então é assim, a gente pode sim recolher cabelos nos nossos salões, nós podemos sim mover campanhas, falar com os nossos cabeleireiros. E você, cabeleireiro que está assistindo, pode também começar a recolher cabelo. A gente vai ensinar como, certinho, como participar pra ajudar vocês. É isso. Boa tarde, meninas. Obrigada por terem vindo aqui. Eu que agradeço. Agora explica direitinho que eu me empolguei. O Fios de Esperança, Miriam, é um projeto de amor, né? De amor ao próximo, né? E esse projeto tem um objetivo, levantar a autoestima, levar essas mulheres. Porque assim, as pessoas, ao impacto da enfermidade, ela tem a tendência a ficar depressiva, né? A situação que ela vai enfrentar. E nós levamos a essas pessoas o acompanhamento, a fé, a esperança, o amor, né? E a gente sabe que quando a pessoa se depara com a situação, levantando a autoestima dela, então a família vai ter mais força pra lutar junto. Porque a pessoa depressiva, todo mundo fica depressivo na família, né? Então esse é o nosso projeto, né? E como a gente estava falando com a Maiara agora há pouco, a importância é que tem o cabelo. Né, Marisa? Você é cabeleireira, a gente sabe. A gente conversou sobre isso, né? Mas, poxa, será que a importância não é uma caixa de leite? Será que a importância não é a comida? É também. Será que a importância não é sarar? Não é achar um bom médico, um ótimo atendimento? É também. Mas o cabelo é também. Sim, Miriam, o primeiro impacto, né? Porque a maioria das pessoas que começam a fazer o tratamento, elas vão passar por uma quimioterapia. E ao passar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar por isso, de raspar o seu cabelo, né? Ou você espera o seu cabelo cair, ou você raspa. E quando nós vamos raspar, não tem mais aquele impacto, e agora? E o meu cabelo? Porque nós raspamos e já colocamos a peruca. Então, essa fase foi abolida. Deus do céu, Deus do céu. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais como é que é feito esse projeto Fios de Esperança. Por que elas recebem os cabelos e elas têm voluntárias que tecem as perucas. Então, quer dizer, não precisa mais, porque acontece o quê? O Hospital do Câncer de Barretos, eles não conseguem mais dar conta de tecer tudo. Então, eles estavam pedindo para São Paulo. E as perucas estavam demorando muito para chegar até aqui. E agora, elas estão tendo a oportunidade de ajudar a tecer aqui, para esse processo ser um pouco mais rápido. Vamos conhecer a tecelagem. Separar os cabelos, amarrar e cortar. Mas entenda que não é um corte qualquer. Explica aí o porquê, Fernanda. É uma atitude que a gente tem, né? De poder estar ajudando outras pessoas que não têm o cabelo, né? Então, é uma forma de a gente poder estar contribuindo com elas. É uma sensação muito boa. Você vê que você pode fazer algo pelo próximo. O mais bacana é que qualquer pessoa pode ter a mesma atitude. Mas atenção, é preciso ter um certo cuidado na hora de cortar. Às vezes, a pessoa pensa que basta cortar o cabelo, separar a mecha. Não. Eu peço que prendam bem esse cabelo. Porque se você amarrar de qualquer jeito, por aqui, ou não amarrar, ou apenas dar um lacinho, esse cabelo será totalmente perdido. Alguns minutos depois, e olha só como o corte ficou lindo. Mas chega de conversa e vamos montar as perucas. O primeiro passo é juntar as mechas e fazer a tecelagem. E na sequência, a finalização e pronto. Olha só como elas ficam. Lindas e prontas para serem usadas. Na verdade, tornam-se fios de esperança, que é o nome do projeto. É um projeto de amor, né? Nós estamos já realizando ele há quase cinco anos. E nós temos, assim, atingido várias pessoas no tratamento do câncer, levantando a autoestima da mulher. E a gente começou a conviver com essas pessoas. E na convivência, você começa a descobrir a necessidade dessas pessoas, né? E no impacto da enfermidade, da descoberta da doença, eles se sentem assim, vou ficar careca, vou ficar feio. E não, né? Não é isso. Eles estão passando por um momento difícil, mas só vai passar, não vai ficar. Você viu só, gente, que trabalho bacana, né? Todas voluntárias, viu? Fazendo esse trabalho muito especial. E me conta uma coisa, quanto tempo demora para se fazer uma peruca? Um dia. Um dia? Um dia. Ali? Ali. Nossa. É um trabalho bem delicadinho ali, né? Porque deve ter sido difícil aprender, né? É, porque na verdade, assim, nós tivemos uma voluntária, né? Uma empresária que se dispôs, né? A nos apoiar, ensinar, né? E a gente começou a realizar esse trabalho, né? E a gente fazia as campanhas já de cabelo, levava no hospital do câncer. O ano passado eu levei mais de mil cortes, né? De cabelo. E na primeira, segunda, terceira caminhada. E fora isso, né? Nos outros, no dia a dia mesmo, né? Nós levamos bastante, mas a gente não tinha acesso a essas perucas, porque a demanda é muito grande, né? Barretos, em si, atende pessoas de todo o Brasil, de todos os estados, né? Então, as crianças falavam assim, para mim, assim, tia, demora, né? Então, a gente veio pedindo, né? Condições a isso. E Deus nos proporcionou esse momento e fazem, estamos chegando a quase quatro meses que estamos tecendo, né? E agora montando as perucas. Olha só, que sensacional. E a Marisa tá aqui, gente, porque eu quero mostrar pra você aqui os cabelinhos. Vem cá, Marisa. Algumas opções. Aqui, vem aqui atrás comigo, por favor. Olha, aqui tem alguns cabelos cortadinhos, já, que nós ganhamos. Daqui a pouco eu vou, inclusive, fazer um agradecimento. Esses cabelos vieram de Potirendaba, de uma cabeleireira muito especial, que doou pra gente também. Fica a sugestão, já. É, eu quero falar com você, cabeleireiro, que quer participar do Fios de Esperança. Você pode, sim, fazer essa doação pra gente, com certeza. Só que, tem um detalhe, não é todo mundo que pode fazer essa doação, não é todo tipo de cabelo, sem uma maneira certa de cortar. Então, olha, eu já quero fazer o agradecimento aqui pra Cirlei Rateiro, de Potirendaba, tá? Um beijo pra você, Cirlei, Cirlei, um beijo. Muito obrigada, tá? Obrigada. Por você ter entregado aqui pra gente, é o Salão Novo Visual. Ela guardou, viu? Ela não sabia pra quem entregar, e veio na hora certa, ela mandou pra gente. Olha, que coisa linda, parabéns pela sua atitude de amor. Bom, você que é cabeleireiro, ou você que quer conversar com o seu cabeleireiro pra fazer essa doação de cabelo, você tem que instruir esse cabeleireiro da maneira certa de amarrar e de cortar, pra que esse cabelo possa ser utilizado. Por exemplo, aqui, né, Marisa? Como você tinha dito, que esse cabelinho aqui, ele não vai conseguir ser utilizado, né? Sim. Vamos mostrar por quê? Na verdade, Mira, nós perdemos muito cabelo quando começa-se o processo. Então, começa-se dessa forma, né? Ele vai ser aberto, esse cabelo, bem aberto. Pra tecer. Pra começarmos a tecelagem, tá vendo? Conforme você vai abrindo. E a primeira costura, ela vai ser passada aqui. Tá, quase linda. Essa parte, ela vai ser... Vai perder. Isso. Ela vai transformar-se numa faixinha, que é onde vai ficar pra depois colocar na touca. Tá. Então, 10 centímetros de cabelo. Vamos colocar, que aqui tem um pouco mais de 10. Se você cortar 10 centímetros, eu vou aproveitar, não vou aproveitar esse cabelo. Certo. Entendeu? Então, faz o seguinte. Porque as mulheres querem um cabelo comprido, elas não querem curtir. Então, tem que ficar... Tem que ter mais ou menos quantos centímetros, então? A partir de 20, tá ótimo. A partir de 20 centímetros. E na hora de cortar, tem que amarrar aqui, ó. Bem, 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 bem apertado. Isso, muito importante. Bem apertado. Porque senão, ó, vai soltando aqui. Depois, cada fiozinho que vai soltando aqui é um fiozinho perdido. Então, antes de cortar, amarra, amarra, amarra com bastante força aqui esse elastiquinho pra depois passar a tesoura. E vamos lembrar que cabelo cresce? Sim. Êêêêêê cabelo cresce. Muito bem. Ó, tem que amarrar assim, ó, com um monte de elástico. Ok? Então, a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já, já, porque tem um vídeo muito emocionante que você vai adorar que eu quero contar a história dessa peruca aqui, ó. É cabelo natural, viu, gente? O intervalo é rapidinho. E você aí de casa, já pensou em doar o seu cabelo? E olha, essa atitude maravilhosa veio da pequena Maria Clara de Arassatuba. É, a filha da Silmara. Ela decidiu doar o cabelo e a mãe dela registrou tudo. É um verdadeiro exemplo de amor ao próximo. E partiu dela, viu? Dá só uma olhada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto